Olá, meus amigos, aqui quem está falando é Juscemar Moraes e este é mais um vídeo para o nosso canal Polêmica Azecia. Gente, e até onde vai o culto à matéria, o culto ao ser humano, a idolatria humana, né? Isso tem sido de uma forma assustadora e nós temos visto isso com mais frequência agora nessa época de política. Uns idolatram o Bolsonaro, outros idolatram e endeusam o Lula. E a verdade é que o povo vai esquecendo de adorar a Deus e adorando o ser humano. E o vídeo que eu recebi do meu amigo Paulo Tonchaca, lá de São Paulo, ele que é nosso companheiro aí de redes sociais, ela nos mandou um vídeo, eu achei muito importante, onde a esposa do Valdomiro Santiago, a tal de Francilene, aparece sendo ovacionada, reverenciada, para depois colocar as mãos sobre os que passam em sua frente. Você duvida? Tenho um vídeo para mostrar para vocês e acho um absurdo, acho uma decadência espiritual. Trago para você em seguida, já já depois da vinheta. Tchau, tchau. 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 Bom dia, minha rainha! Estão hipnotizados por esses pastores, reverenciando, adorando, louvando essas pessoas, tendo ali como uma deusa, como uma diva. Gente, que absurdo é esse? Até onde vai a ignorância desse povo? O que eu falei num vídeo anterior e eu falo agora é por isso que esse povo está sendo vítima de falsos governantes, de falsos políticos, de falsos padres, de falsos pastores. Porque é fácil manipular esse povo. Está sendo fácil. A pessoa é um pouquinho conhecida aí nas igrejas, já consegue arrancar dinheiro desse povo e o povo bota a mão no bolso e... Meu Deus, que absurdo, gente! A Bíblia foi rasgada, a Bíblia foi jogada fora, a Bíblia foi ridicularizada. Esse povo aí defeca em cima da Bíblia com suas ações. Estão tirando o sagrado e profanando, profanação dentro daquilo que era para ser sagrado, profanando a Bíblia sagrada. Até onde vai isso? É revoltante, é... Chega... Não dá para entender que as igrejas evangélicas estão acabando, estão entrando na idolatria. Que moral esses crápulas aí têm para falar da idolatria de outras religiões? Que moral? Nenhuma. O povo mais idólatra que existe na face da Terra é os evangélicos. Falam dos católicos. Mas o povo mais idólatra é os evangélicos. São os evangélicos. Por quê? Idolatram pastores, mulheres de pastores, como nós vimos, cantores. São idólatras. A igreja católica, se é que se idolatra, é imagens que supostamente teriam feito algo interessante no passado. O povo evangélico, o nosso povo, nós evangélicos, idolatramos pessoas que nada fazem nessa vida. Só fazem besteira e continuam sendo idolatrados. Que vergonha, né? Que vergonha. Que lástima esse tipo de atitudes aí. E aí, nós vamos ficando por aqui. Vamos ficando, mas lembre-se, se você agir com dignidade, pode não consertar o mundo. Mas tenha certeza, na Terra virá um canalha a menos. Meu nome é Júcio Amar Moraes e esse é o seu canal Polêmica Azecia. É claro, aconteceu, virou notícia. Vocês me contam o Instagram, viu? Põe o Instagram para conversar comigo, estuda o directo para lhe atender com o maior carinho. Vamos indo. Nós voltaremos sempre, ou diariamente, ou a qualquer momento, com mais informações do Mundo Góspio. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Rumo aos 30 mil inscritos.